Quero comunicar aos colegas vereadores, respeitando o regimento interno da casa, tem projetos aqui que já tem 30 dias, aguardando o parecer das comissões. O relator, então, a gente vai substituir, porque eu acredito que o município não pode parar e a sociedade não pode levar esse prejuízo, porque se o projeto está nessa casa de lei com 30 dias, já tem necessidade de dar o seu parecer, que seja favorável ou contrário, mas nós não podemos travar a pauta. Então, vou convidar aqui o vereador Silviano para substituir o relator e o vereador Dr. Marcelo. Substituir o membro. Substituir o membro. Peço suspender por 10 minutos a sessão para fazer as substituições necessárias. Então, vamos substituir com o vereador Cristiano. Salinas, então, pode ser como relator, Cristiano e o Salinas. Salinas, então, pode ser como relator, Cristiano e o Salinas. Salinas, então, pode ser como relator, Cristiano e o Salinas.